A Palavra de Vida Eterna Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11 Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus dispersos, devotos de todas as situações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Sirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a grande festa de Pentecostes. Durante cinquenta dias, a igreja nos reuniu para celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje chega a plenitude esse mistério pascal, quando nosso Senhor, que subiu ao céu e celebramos a sua ascensão há poucos dias, fez enviado do Pai e dele, o Espírito Santo chegar até os discípulos reunidos com Maria no Cenáculo. Ali, este Espírito Santo desatou não só a língua, mas também os corações, a inteligência dos discípulos e foi-lhes entregue justamente pela ação do próprio Espírito Santo, a responsabilidade, a grande tarefa de levar a boa nova do Evangelho até os confins da terra, darem testemunho do mandamento novo de Jesus. amarem a todos, serem missionários diante de todos os povos do mundo inteiro. É a tarefa que os discípulos de Jesus receberam, é a tarefa que cabe a todos nós e vamos conduzir com responsabilidade esta nossa missão. para tanto, precisamos dos dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Precisamos abrir-nos ao Espírito Santo com seus dons e carismas, desejamos que os frutos do Espírito Santo, a alegria, a paz, a benignidade, a pureza, a longanimidade, tudo isso se reflita em nossa existência. Palavra de Vida Eterna. A CIDADE NO BRASIL